MÚSICA 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 Esse som é muito louco, diferente, animal Bate bem, ouvinte, é especial Vem que eu fecho a nossa chão A gente é pura emoção Pela impressão, o pitbull Detonando o coração 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 O pitbull é o pitbull De vergonha roçar Vai te fazer suar Ele chegou me oferecendo Ele é demais Eu vou me apaixonar Vem que eu te lindo O pitbull vai arrasar Vai te fazer suar Ele chegou me oferecendo Ele é demais Eu vou me apaixonar E comigo detonar Chegou a delírio Eu me enlouqueço Com o DJ que manda ver O geninho no comando Faz o SMC Tô com sucesso Do momento Ele é pressão É o acessão O pitbull Detonando o coração Chegou a delírio E o que se pode O DJ que manda ver O geninho no comando Faz o SMC Tô com sucesso Do momento Ele é pressão É o acessão O pitbull Detonando o coração Detonando o coração Detonando o pitbull Detonando o coração Te vai descer Detonando o coração Chegou a delírio E o que se pode Eu vou me apaixonar Vem comigo detonar Banda, pesadinha O DJ que manda ver 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 Vem gatinho linda O pitbull Vai arrasar Vai te fazer soar Ele chegou enfurecido Ele é demais Eu vou me apaixonar Vem gatinho linda O pitbull Vai arrasar Vai te fazer soar Ele chegou enfurecido Ele é demais Eu vou me apaixonar Vem comigo detonar Chegou a delírio Eu enlouqueço Com o DJ que manda ver 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 Chegou a delírio O DJ que manda ver 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 Vem comigo detonar Banda Dejavu e DJ Juninho, Portugal Banda Banda Dejavu, a batida envolvente é show Banda Dejavu e DJ Juninho, Portugal Banda Dejavu e DJ Juninho, Portugal Como assim, alta, me espaldão Mertinho, bonitinho, o que será que aconteceu? Entreguei meu coração, mas você me esqueceu Você não era príncipe, era só comida Nem como assim, alta, tipo, despreza Você é amor, você é amor Despreza você, amor, você é amor Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta, volte minha Vamos dar o anel que tu me deixas Era vibra e se quebrou O amor que tu me tinhas, era ponta e se acabou Mertinho, bonitinho, o que será que aconteceu? Entreguei meu coração, mas você me esqueceu Você não era príncipe, era só comida Nem como assim, alta, tipo, despreza Você é amor, você é amor Vou despreza você, amor, você é amor Banda, beija-vou, abatida, envolvente Essa noite me disseram que te viram por aí Desculpando a tequeira Não tinha pra seduzir, procurei me informar Corri para a pergunta de Janinho Portugal disse que isso era normal Mertinho, bonitinho, o que será que aconteceu? Entreguei meu coração, mas você me esqueceu Você não era príncipe, era só comida Nem como assim, alta, tipo, despreza Você é amor, você é amor Vou desprezar você, amor, você é amor Chegou com cara de nozinho, veio me pedir carinho Acho que não entendeu quando você me perdeu Esse tipo de cabala, eu já tô correndo fora Essa noite eu vou dançar como assim, alta, me espaldar Mertinho, bonitinho, o que será que aconteceu? Entreguei meu coração, mas você me esqueceu Você não era príncipe, era só comida Nem como assim, alta, tipo, despreza Você é amor, você é amor Vou desprezar você, amor, você é amor Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia-volta, volta e meia, vamos dar O olhar que tu me deixa, zerar, vibra e se quebrou O olhar que tu me tinhas, zerar, volta e se acabou Gatinho, bonitinho, o que será que aconteceu? Entreguei meu coração, mas você me esqueceu Você não era príncipe, era só comida Nem como assim, alta, tipo, despreza Você é amor, você é amor Vou desprezar você, amor, você é amor Banda, déjà vu e DJ Juninho, Portugal É show! E foi assim que começou essa história de amor Na partida desse som, se você me conquistou Se envolvendo, enlouquecendo, eu nem pude perceber Meteoro de macio, fez meu corpo sem você Eu acho que vou me apaixonar Meteoro de macio, que chegou para pegar Me chama que vou me apaixonar Meteoro que se me faz a gente delirar Que loucura que me dá Não consigo despertar Os DJs que mandam ver Me agitam sem parar Quando escuto esse som Que é um show de arrasar Impossível resistir a essa vantagem de dançar Eu acho que vou me apaixonar Meteoro de macio, que chegou para pegar Me chama que vou me apaixonar Meteoro que se me faz a gente delirar